Agora, 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 agora a glória de Deus está sendo manifestada aí na sua vida A glória de Deus está sendo manifestada aí na sua vida Eu louvo a Deus a minha alma se alegra Quando eu vejo uma irmã sendo cheio, irmão sendo cheio Uma criança agando no fulgão do Espírito Santo A glória de Deus está sendo manifestada aí na sua vida Receba aí, ó, a glória do Senhor Toda a impureza Tudo aquilo que já estava impedindo na sua vida já bateu em retirada Agora exalte o nome Santo de Deus, Jesus Agora exalte o nome Santo de Deus, Senhor Jesus É a rapa do comandácia É a cor do sítio pra serga Só te acertar de Deus, queijo doiva, por favor, por favor Vamos fazer oração e pegar o fruto de novo Revelação vai renascer, será Essa irmã de Deus, irmã de Deus, a sua irmã de Deus É a igreja que é a igreja que é a igreja que é a feita de Deus É a igreja que nasceu em Perú do Pará É a igreja que é a igreja que é o challenging eu quero na vida É a igreja que é batido com o Espírito Santo Não digo 이것도 não É a igreja que é o Espírito Santo de Gober A igreja que liberta a própria indirena, a igreja que liberta a própria indirena, a igreja que liberta a própria indirena, a igreja que cura, a igreja que batiza, quem está bendindo, quem está bendindo agora? na pele da rosa mas é só sair e desfrutei é bom que acordei é bom que eu vou que se o jovem da fita eu não consigo agora já tenho que ter contigo agora eu não sei se eu sou agora eu quero morrer mais eu estou agora eu escrevo agora aonde eu tenho que ver que eu vou pra fora eu tô me desfrutando agora eu vou me desfrutando agora eu me disso os fome de Deus agora eu te digo bom eu vou me desfrutando da dor de cruzinhada da espécie cruzinhada da pelícita branca rua vai embora de junta amareta É chupirinha, é chuprada O teu sangue de mato que adora O nome de Jesus, agora, crente É que eu falo até agora Mas o mundo me engano do bravo E do mundo me engano do bravo E do mundo me engano do bravo O poder da sua gente, eu leio da terra Eu não me engano, eu não faço a vida de pessoa Ele é teu emprego, é teu emprego, é teu emprego É teu Russito, é teu rompego É teu rompego, é teu rompego, é teu rompego É a graça que eu venho, sou desespero É teu filho, não te abandonar Eu já fico cheio na direita, eu já fico na porta Eu já fico na porta, eu não me engano agora Escreva a igreja da força agora Escreva a casa do meu próprio da glória Estou a casa do meu nome de casa Eu faço a igreja da glória da igreja É fonte de renovo, é fonte de renovo Deus abençoe a glória de Deus acendou Igreja está sendo o poder de mim É igreja da reparação A igreja de Deus no Brasil É igreja é a igreja que Deus se comprou em mim É igreja da cruz É igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus tem memória Mas o poder de todos agora É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim É igreja é a igreja que Deus se apara em mim o 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